Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 25 de maio Jó capítulo 4 Ele faz, repreende Jó Então respondeu ele faz o temanita e disse Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas As tuas palavras levantaram os que tropeçavam E os joelhos desfalecentes fortificaste As tuas palavras levantaram os que tropeçavam E os joelhos desfalecentes fortificaste Mas agora a ti te vem e te enfadas E tocando-te, a ti, te perturbas Porventura não era o teu temor de Deus A tua confiança e a tua esperança A sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto Os que lavram iniquidade e semeiam o mal Cegam isso mesmo Com o hálito de Deus perecem E com o assopro da sua ira se consomem O bramido do leão e a voz do leão feroz E os dentes dos leõezinhos se quebrantam Perece o leão velho porque não a presa E os filhos da leoa andam dispersos Uma palavra se me disse em segredo E os meus ouvidos perceberam um sussurro dela Entre pensamentos de visões da noite Quando cai sobre os homens o sono profundo Sobreveio-me o espanto e o tremor E todos os meus ossos estremeceram Estas são as palavras do amigo ele faz Ele está repreendendo Jó Então um espírito passou por diante de mim Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne Parou ele Mas não conhecia sua feição Um vulto estava diante dos meus olhos E calando-me ouvi uma voz que dizia Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia E nos seus anjos encontra loucura Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo Cujo fundamento está no pó E são machucados como a traça Desde de manhã até a tarde São despedaçados E eternamente perecem Sem que disso se faça caso Porventura não passa com eles a sua excelência Morrem mas sem sabedoria Ele faz exorta Jó A que busque a Deus Então ele faz Eles ficaram os primeiros sete dias calados Agora começam as acusações Vão observando Ele faz exorta Jó A que busque a Deus Chama agora A que busque a Deus As portas E não há quem os livre A sua messe A devora o faminto Que até dentro dos espinhos atira E o salteador traga a sua fazenda Porque do pó Não procede a aflição Nem da terra brota o trabalho Mas o homem nasce para o trabalho Como as faíscas das brasas se levantam para voar Mas quanto a mim Eu buscaria a Deus E a ele dirigiria a minha fala Ele faz coisas tão grandiosas Que se não podem esquadrinhar E tantas maravilhas Que se não podem contar Ele dá chuva sobre a terra E envia água sobre os campos Para pôr os abatidos num lugar alto E para que os enlutados Se exaltem na salvação Ele aniquila as imaginações dos astutos Para que as suas mãos não possam Levar coisa alguma a efeito Ele aniquila as imaginações dos astutos Para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito Ele apanha os sábios Na sua própria astúcia E o conselho dos perversos se precipita Eles de dia encontram as trevas E ao meio dia andam Como de noite as apalpadelas Mas ao necessitado Livra da espada da sua boca E da mão do forte Assim há esperança para o pobre E a iniquidade tapa a sua própria boca Eis que bem-aventurado é o homem A quem Deus castiga Não despreze expôs o castigo Do todo poderoso Então eles estavam ali Como que dizendo para Jó Que você está passando É um castigo do todo poderoso Eles estavam ali Ele falando sem misericórdia com Jó Continuando Porque ele faz a chaga E ele mesmo a liga Ele fere E as suas mãos curam Em seis angústias Te livrará E na sétima O mal te não tocará Na fome Te livrará da morte E na guerra Da violência Da espada Do açoite Da língua Estarás abrigado E não temerás A assolação Quando vier Da assolação E da fome Te rirás E os animais da terra Não temerás Porque até com as pedras Do campo Terás a tua aliança E os animais do campo Estarão contigo E saberás Que a tua tenda Está em paz E visitarás A tua habitação E nada te faltará Amém Pelo menos Vem uma palavra suave Também saberás Que se multiplicará A tua semente E a tua posteridade Como a erva da terra Na velhice Virás a sepultura Como se recolhe O feixe de trigo A seu tempo Eis que isto Já o havemos Inquirido E assim é Ouve-o E medita nisso Para teu bem Capítulo 6 Jó Justifica As suas queixas Agora quem vai falar É Jó Então Jó Respondeu E disse Oh Se a minha mágoa Retamente se pesasse E a minha miséria Juntamente se pusesse Numa balança Porque na verdade Mais pesada Seria do que A areia dos mares Por isso É que as minhas Palavras Têm sido Inconsideradas Porque as flechas Do todo poderoso Estão em mim E o seu ardente veneno O bebe O meu espírito Os terrores de Deus Se armam Contra mim Porventura Zurrará O jumento Montês Junto a relva Ou berrará O boi Junto ao seu pasto Ou comer-se-á Sem sal O que é insípido Ou haverá gosto Na clara do ovo A minha alma Recusa tocar Em vossas palavras Pois são como A minha comida Fastienta Então ele está dizendo aqui Que ele está recusando Aquelas palavras Do seu amigo Ele faz Quem dera Que se cumprisse O meu desejo E que Deus me desse O que espero E que Deus quisesse Quebrantar-me E soltasse a sua mão E acabasse comigo Isto ainda seria Minha consolação E me refrigeraria No meu tormento Não me poupando Ele porque não Repulsei as palavras Do santo Qual é a minha força Para que eu espere Ou qual é o meu fim Para que prolongue A minha vida É porventura A minha força A força da pedra Ou é de cobre A minha carne Está em mim A minha ajuda Não me desamparou Todo o auxílio eficaz Ao que está aflito Devia o amigo Mostrar compaixão Ainda ao que deixasse O temor Do todo poderoso Meus irmãos Aleivosamente Me trataram São como um ribeiro Como a torrente Dos ribeiros Que passam Que estão encobertos Congeada E neles Se esconde a neve No tempo Em que se derretem Com o calor Se desfazem E em se aquentando Desaparecem Do seu lugar Desviam-se As caravanas Dos seus caminhos Sobem Ao vácuo E perecem Os caminhantes De Temá Os veem Os passageiros De Sabá Olham para eles Foram envergonhados Por terem confiado E chegando ali Se confundem Agora pois Semelhantes a eles Vistes o terror E temestes Disse-vos eu Dai-me Ou Oferecei-me Da vossa fazenda Presentes Ou Livrai-me Das mãos Do opressor Ou Redimi Redime-me Das mãos Dos tiranos Ensinai-me E eu me calarei E dai-me A entender Em que errei Ó Quão fortes São as palavras Da boa razão Mas que é O que censura A vossa Arguição Porventura Buscareis Palavras Para me Repreenderes Porventura Buscareis Palavras Para me Para me Repreenderes Visto que as razões Do desesperado São como Vento Mas Mas antes Antes lançais Sortes Sobre o órfão E especulais Com vosso amigo Agora Pois Se sois servidos Olhai para mim E vede-se Minto Em vossa presença Voltai Pois Não haja Iniquidade Voltai Sim Que a minha Causa É justa Há porventura Iniquidade Na minha Língua Ou não Poderia O meu Paladar Dar a entender As minhas Misérias Capítulo 7 Porventura Não tem o homem Guerra Sobre a terra E não São os seus dias Como os dias Do jornaleiro Como o servo Que suspira Pela sombra E como o jornaleiro Que espera Pela sua paga Assim Me deram Por herança Meses De vaidade E noites De trabalho Me prepararam Deitando-me A dormir Então digo Quando me levantarei Mas cumprida É a noite E farto-me De me voltar Na cama Até a alva Quer dizer O sofrimento dele Era tão grande Que a noite Parecia que nunca mais Terminava pra ele Vou até ler de novo Versículo 4 Do capítulo 7 Deitando-me Deitando-me a dormir Então digo Quando me levantarei Mas cumprida É a noite E farto-me De me voltar Na cama Até a alva A cama cansava ele Coitado de Jó Que sofrimento A minha carne Se tem vestido De bichos E de torrões De pó A minha pele Está gretada E se fez Abominável Gretada Estava furada Então a carne De Jó Estava toda furada E cheia de bicho Vou repetir O versículo 5 Do capítulo 7 A minha carne Se tem vestido De bichos E de torrões De pó A minha pele Está gretada E se faz Abominável Os meus dias São mais velozes Do que a lançadeira Do tecelão E perecem Sem esperança Lembra-te De que a minha vida É como o vento Os meus olhos Não tornarão A ver o bem Os olhos Dos que agora Me veem Não me verão mais Os teus olhos Estarão sobre mim Mas não serei mais Tal como a nuvem Se desfaz E passa Aquele que desce A sepultura Nunca tornará a subir Nunca mais Tornará a sua casa Nem o seu lugar Jamais o conhecerá Por isso Não reprimirei A minha boca Falarei na angústia Do meu espírito Queixar-me-ei Na amargura Da minha alma Sou eu Porventura O mar Ou a baleia Para que me ponhas Uma guarda Dizendo eu Consolar-me-á A minha cama Meu leito Aliviará A minha ânsia Então me espantas Com sonhos E com visões Minhas sombras Pelo que a minha alma Escolheria Antes A estrangulação E antes A morte Do que Estes meus ossos A minha vida Abomino Pois não viverei Para sempre Retira-te de mim Pois vaidades São os meus dias Que é o homem Para que tanto Estimes E ponhas Sobre ele O teu coração E cada manhã O visites E cada momento O proves Até quando Me não deixarás Nem me largarás Até que engula A minha saliva Se pequei Que te farei Ó guarda Dos homens Por que fizeste De mim Um alvo Para ti Para que a mim Mesmo Me seja Pesado E por que Me não Perdoas A minha Transgressão E não Tiras A minha Iniquidade Pois agora Me deitarei No pó E de madrugada Me buscarás E não Estarei Lá Amém Você ouviu A leitura Do dia 25 de maio Que lamento De Jó Eu Eu não Me canso De ler O livro De Jó Como este Homem Sofreu Mas ele Abriu o coração Dele aqui Ele fez um Lamento Profundo Esse versículo 4 do capítulo 7 que ele Diz Que ele deita Para dormir E pergunta Quando eu vou Me levantar Ele acha Comprida a noite Ele se Farta De voltar Na cama Ele deve Rolar na cama Rolava Para lá E para cá A carne Cheia de bicho Toda Gretada Toda furada Se coçando Com caco De telha E aí Começam Os inimigos A fazerem As acusações Mas você Deve continuar Ouvindo Agora Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A partir Do capítulo 8 do livro De Jó Eu espero Que você Continue Ouvindo A leitura Da bíblia Na ordem Sequencial Por Neuza Baldini Não somente O livro De Jó Mas que você Seja Persistente Em continuar Até o livro De Apocalipse Até o dia 31 de dezembro Ainda estamos No dia 25 de maio Deus te abençoe Um grande abraço Muito obrigada Por me ouvir E Se você desejar Te aguardo Na próxima Gravação Obrigada Por ouvir Neuza Baldini Obrigada E aí